Um SUV que promete rodar mais de 1.200 quilômetros com um tanque cheio, a GWM vai lançar no Brasil, talvez o produto mais competitivo de todos os últimos anos, para correr atrás das vendas que tem perdido para a BYD. Esse é o Garage 2.0. 5. Feito sobre uma nova plataforma inédita da GWM, o novo Xialong da submarca Ravel é uma aposta que mira em SUVs já consagrados por aqui, como o Jeep Commander, Kaoa Cherry Tiggo 8, entre outros modelos que tem vendido muito bem no país. O Xialong tem este nome lá na China, porém, como ele é um produto global, ele vai adotar o nome de H8, mais popular entre os SUVs da submarca da GWM. Assim como todos os carros da montadora, o Xialong OH8 tem foco na eletrificação, e inclusive esta nova plataforma tem inúmeros aprimoramentos que conseguiram tornar o híbrido tão eficiente que ele tem uma autonomia que nenhuma picape diesel sonha em ter com um tanque cheio. Em dimensões, o SUV da Ravel é grandalhão e mede 4,76 metros de comprimento, 8 a mais que no H6 vendido por aqui, e ele é exatamente do mesmo tamanho de um Commander. O entre-eixos é maior do que o do Jeep, com 2,80 metros, são 1,90 de largura, 1,73 de altura, pesando 1.985 quilos e acomodando gigantescos 650 litros de bagagem no porta-malas. O visual chama a atenção, e o SUV da Ravel é muito bonito. Na frente temos uma grade sofisticada, pintada na cor do veículo, bem parecida com a do H6, e o maior destaque fica para os faróis full LED adaptáveis. Nas laterais, o modelo conta com a moldura dos vidros e frisos cromados, o rack de teto tem acabamento em alumínio, e as rodas de 19 polegadas são diamantadas. Passando para a traseira, o GWM adota para-choque esportivo com detalhes cromados, há também spoiler integrado e lanternas full LED que tem nítida inspiração em modelos da Lexus. Partindo para a motorização, nós temos aqui um SUV híbrido plug-in, ou seja, você precisa plugá-lo na tomada para carregar as baterias, além do modo de auto-regeneração que ele também tem. O motor é inferior ao B07 que equipa o H6 e H6 GT híbridos plug-ins, que são modelos focados em performance. O conjunto é composto pelo bloco 1.5 turbo gasolina, que vem acoplada a mais dois motores elétricos, e as baterias são de 20 kWh. Somando tudo, temos até 280 cv e 56,8 kgfm de torque, acoplados a uma transmissão automatizada EDCT. O desempenho é muito bom, com 0 a 100 na casa dos 6 segundos, e o carrão ainda garante uma autonomia de 1.200 km, quando com as baterias e o tanque de combustível cheios. Em modo 100% elétrico, o SUV da Ravel consegue rodar impressionantes 105 km, o que é excelente comparado ao antigo 8 Pro, que anda a cerca de 40 km. Passando para o interior, o novo H8 é um carro absurdamente completo e muito sofisticado, perante aos concorrentes que eu citei aqui para vocês anteriormente. O acabamento traz apenas materiais de primeira por todos os lados. Em equipamentos, o GWM conta com chave presencial, bancos dianteiros com ajustes elétricos, memória, ventilação e aquecimento, freio de estacionamento eletrônico, auto-hold, seletor de modos de condução, carregamento de celulares por indução, teto solar panorâmico, luzes ambientes em LED, sistema de som premium, porta-malas com abertura e fechamento elétricos, com sensor de aproximação, partida remota à distância, climatização digital com três zonas independentes, volante multifuncional, painel digital de 12 polegadas configurável completo de altíssima definição e muito mais. Em termos de entretenimento, o H8 conta com duas telas de 12 polegadas, sendo uma no meio do painel, ela que é a multimídia no caso, e a outra fica posicionada à frente do passageiro dianteiro, com mais opções de mídia e serviços de stream, por exemplo. No geral, ele traz sistema de câmeras 360 graus, GPS nativo, além de conectividade sem fio para Apple CarPlay e Android Auto. Em segurança, temos de tudo, como alerta de colisão, frenagem autônoma de emergência, alerta de mudança de faixa, leitor de placas, alerta de tráfego cruzado traseiro com frenagem para manobras, assistente de correção de faixa, alerta de pontos cegos, comutação de farol auto automático, piloto automático adaptativo com a função stop and go, e galera, não tem nem o que apontar o dedo, o carro tem tudo que um Volvo oferta e muito mais. Extremamente luxuoso, com equipamentos de segurança de sobra e uma autonomia que condiz com as proporções territoriais do Brasil, o novo GWM Xialong Max é com certeza um dos lançamentos mais interessantes da montadora dos últimos tempos, e o SUV médio-grande, de fato, se destaca dos demais SUVs somente a combustão, desta mesma categoria, que acabam sendo reféns de postos de gasolina, afinal, carro grande sem ser híbrido, é normal que beba bastante. Como já dito, o novo SUV da marca já foi registrado por aqui, e será um dos próximos modelos que a montadora chinesa lançará no país a partir do ano que vem, quando a sua fábrica irá começar a atuar com produção nacional no Brasil. O Xialong Max, ou melhor, Raval H8, deverá se tornar um dos carros mais caros da GWM no Brasil, se posicionando entre o H6 híbrido plug-in e o H6 GT híbrido plug-in, mesmo tendo um conjunto mecânico inferior em desempenho, mas é nítido que o seu foco é em autonomia e auto-luxo, e não esportividade como no caso dos H6. Hoje por aqui, o Raval H6 é vendido em três versões, porém uma carroceria diferente, sendo elas a híbrida convencional na carroceria de SUV, por R$ 214 mil, com o único opcional sendo o teto solar, por R$ 10 mil extras. Passando para o H6 híbrido plug-in em carroceria de SUV convencional, o modelo custa R$ 279 mil, também com um acréscimo de R$ 10 mil extras para o teto solar panorâmico. Já o SUV Coupé, o H6 GT, aquele que todo mundo gosta e é o mais desejado da marca hoje em dia, o modelo custa R$ 315 mil sem opcionais, e ele é um dos carros mais interessantes disponíveis à venda no Brasil hoje. O novo Raval Xialong, ou melhor, Raval H8, chegará por aqui em 2024, com valores entre os R$ 290 mil e R$ 300 mil em solo nacional. Mas e aí galera, o que vocês acharam do novo SUV da Raval que vai chegar com tudo no Brasil? Comenta aí embaixo a sua opinião. Curte o vídeo, ativa as notificações, se inscreve no canal para nós atingirmos logo meio milhão de inscritos, eu vou ficando por aqui e valeu! E aí 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 E aí